Rapaziada, a Lívia tá falando que vai entrar no mar. Ela disse que faz natação, né Lívia? É. E você sabe nadar no mar também? Sei. Em qualquer lugar? Eu só não vou muito no fundo. É, no fundo nem eu vou pra falar mesmo, só de barco, né? Mas mano, a gente tá no apartamento e olha que vista linda do apartamento, mano. A gente tem vista pro mar inteiro. Lívia, então bora pra praia aproveitar? Bora. Tá, mas antes, eu tenho que pegar todas as coisas que a gente precisa pra entrar no mar. Tá, primeira coisa que a gente vai precisar, um óculos de mergulho. Você já usou isso aqui? Eu só usei. Na minha natação. Pois é, já vou preparar pra gente levar isso aqui pra praia. A gente também precisa de um roupão. Boa. Um roupão, a gente precisa de um roupão. Esse aqui, no caso, é seu, né? Porque não cabe em mim. E claro que não pode faltar protetor solar, né? Porque a gente precisa se proteger contra o sol também. Chegamos aqui na praia agora. Tá animada, Lívia? Não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos descer aqui na escadinha primeiro. Ó, beleza. Agora que a gente chegou, você solta o chinelo. Natália vai olhar o nosso chinelo. E é o seguinte. Quem chegar primeiro no mar, vence! Vai, volta! Não! Volta aqui! Volta aqui, eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou pegar! Não, 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 não! Não, eu vou pisar primeiro no mar. Ai, meu Deus, o mar tá vindo! Corre! Pisei, hein? Eu pisei primeiro! Ah, não! 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 Ah, eu acho que eu ganhei, mas ela acha que foi ela, então tudo bem. Os dois ganharam esse desafio. Gente, olha como que o mar tá forte, mano. Não tá dando pra entrar direito na água, sério mesmo. A Lívia tá doida pra entrar, né? Porque, mano, tá impossível! Nossa! Ai, me molhou demais, amor. Segura a Lívia aí. Ela tá querendo ir, ó. Lívia, não! Nossa, segura. Não dá pra entrar agora. Olha o tamanho da onda que tá vindo. Segura! Força! Mano, sério, tá impossível de entrar nesse mar agora. Sabe o que eu vi ali pra frente, Lívia? Tem barco pra gente andar. Cuidado aí! Cuidado aí! Vai levar ela, amor. Eu tô segurando, filho. Força, tá puxando. Volta! Mano, sério. Dá outra mão. Me dá outra mão. É que ela não tá querendo ir, só ela tá segurando. Ela tá puxando e ela tá segurando. Lívia, deixa... Ela grudou o pé ali embaixo. Lívia? Tem que voltar, Lívia. Ela tá puxando. Olha, ela não quer mais soltar. Ó, é o seguinte. Eu desafio você e eu a ir no barco e ir lá pro fundo de barco. Nossa! Olha a outra! Nossa! É, Lívia. Eu acho que você acabou se molhando um pouquinho, tá? Seu celular ficou molhado, amor? Todo. Mano, do céu, molhou o celular da Natália todo. É, a água tá ficando cada vez mais forte, mano. Lívia, não, 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 não. Fica aqui com a gente agora, tranquilinha. Ela tá simplesmente fugindo pro mar. Ela tá parecendo um peixe querendo voltar pro mar. Lívia, é o seguinte. Presta atenção. Você topa vir aqui amanhã de manhã e entrar? Quando tiver um pouquinho mais calmo? Sim, eu quero ficar no mesmo tempo. Ô, Dó, ela falou que ia entrar pelo menos um dia aqui em hoje. Amor, vamos ver o seguinte. Segura aqui que eu vou ir ali com ela, tá? Tá, mas vai com cuidado, tá? Tá bom. Ai, mano, não era pra elas estarem entrando agora. Mas tudo bem, as ondas estão de boa. Meu Deus! Sai daí! Olha, pra você ver, mano. Tá, por enquanto tá tudo bem. Tá dando pra você entrar, tá ligado? Ó, cuidado, essa onda aí tá maior que ela. Mano do céu, a Lívia tá amando. Sério, isso tá sendo uma diversão pra Lívia. Diversão. É porque a gente é mineiro, a gente não tá acostumado com onda, tá ligado? Só que realmente eu acho que pra quem já mora aqui, essas ondas estão bem tranquilinhas. Gente, veio uma onda gigantesca que molhou a Lívia de novo. Sai daí! Sai daí! Nossa! Mano, voou água em tudo. Vem pra cá, cês duas. Mano, pera aí. Ai, meu Deus, vem pra cá, cês duas. Vem pra cá, cês duas. Amor, tá difícil. Calma, calma. Eu tô com as suas coisas aqui, eu não consigo puxar direito. Vai, segura minha mão, segura minha mão. Segura, vem, isso. Meu Deus! Vem, Lívia! Força! Cuidado aí, vem, vem, aproveita aqui. Ai, esvaziou. Isso, vem. Vem, sério, tá difícil demais. Pronto, agora tranquilizou. Vem, vamos andando. Lívia, cê tomou três caldos. Eu quero mais. Ah, eu quero mais. Ela falou que quer mais, mano. Ela tá se divertindo. Amor, olha isso aqui. É areia. Caramba, ficou as bolsas de areia no seu pé. Cuidado. Meu Deus! Foi! Meu Deus! Segura ela. Meu Deus, foi muito forte. Vem pra cá, vem pra cá. Puxa ela um pouquinho. Mano, isso tá muito difícil. Gente, olha o que a Lívia encontrou. Mostra aí. Caramba, você encontrou uma moeda. Deixa eu ver. Olha isso, mano. Caramba, essa moeda aí, ela vale muito dinheiro, tá? Sabe por quê? Pode ser que ela seja de um real, mas se for aquela moeda antiga, ela vale mais de mil reais. Eu vou só onde chamar ela. Boa, boa, pra deixar ela mais limpinha. É, eu falei que ela vale muito dinheiro assim, mas eu, na verdade, pensei, né? Já estamos no outro dia. E pra onde a gente tá indo? Pra praia. Pra praia de novo. É. Estamos na praia novamente. A Lívia já tá preparada aqui. E eu aposto que a Lívia não vai querer entrar no mar. Ou vai? Mas eu andei pra não ficar com tanto e então não vou. Então tá bom, né? Então vamos entrar no mar, então. Gente, olha o tanto de coisa que tem aqui na areia, mano. Isso aqui parece um pedaço de meteoro. E tem uma concha também. Ó, a Lívia já pegou. Você gosta de pegar conchas? Gosto, e eu já peguei em mar. Então, Lívia, agora tá na hora. Vai entrar no mar ou não vai? Nossa, já foi. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Lívia, calma aí. Calma, tem que ir segurando. Mano do céu, a água tá muito gelada. Vamos lá, Lili. Vou segurando a sua mãozinha e você vai ir. Calma, deixa eu segurar direito aqui. De uma forma que eu consiga segurar bem, sabe? É, tá tranquilo hoje, não tá o mar? É, tem umas ondas vindo, tá? Ontem a gente não tava conseguindo nem entrar no mar direito. Tá muito forte. Mas hoje eu acho que a maré tá alta, né, Lívia? E aí a gente tá com mais faixa de areia. Ó, chegou a onda. Ai, que susto. Tá pegando areia. Lívia, tá, vamos entrando devagarzinho. Minha mãozinha dada, vamos entrar devagarzinho. Eu não vou ir muito fundo com ela porque não vale a pena, né? Tem que ir até onde fica de boa. Ai, a água tá muito fria, Lívia. Tá muito gelada, você tá achando não? Tá, vamos de bom então, vamos de boa. A Lívia é muito corajosa, mano. Você é corajosa? Sou. Você faz natação, não faz? Faz. Ela já é treinada na água, mano. Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, Lívia. Ai, essas ondas tão me gelando demais. Vou deixar a Nathalie com você, tá bom? Eu acho que é melhor que ela vai entrar junto com você na água. Gente, a Lívia tá aproveitando até aqui no raso, ó. Vai vir uma onda, ela vai mergulhar, quer ver? Ela tá amando, ó. Não, porque eu quero a água salgada, porque eu não tô mergulhando. Ah, ela disse que como é água salgada, ela não tá mergulhando tanto, entendeu? Amor, tô achando melhor você entrar com ela, tá? Eu entro com ela. Inclusive, seu cabelo tá lindo, mas é isso. Pronto, as duas tão entrando. Elas devem entrar ali no fundo. Mas, amor, entra de uma forma responsável, hein? Não vai até onde vocês não conseguem. Ai, mano. Sério, a Lívia gosta muito de mar, mano. Ela quer ir cada vez mais pro fundo, tá ligado? Tem que ficar falando até onde ela pode ir. Porque se fosse, dependesse dela, ela tava lá no fundo se divertindo, tá ligado? Gente, olha isso, mano. Toda hora eu tô encontrando essas pedras. Umas pedras que simplesmente param. Ai, ela tá... Ela é mole, olha isso. Caramba, eu não sabia. Oi! Que isso? Cadê a Lívia? Cadê a Lívia, amor? Amor, cadê a Lívia? Você não tá vendo ela? Mas você tava com ela aí agora. Não. Pera, volta, volta. Eu vou ter que entrar. Eu vou ter que entrar. Cadê ela? Ela tava com o selo e agora, amor? Não, amor, você tá brincando comigo. Não, não sei. Mas... Então eu vou lá. Eu vou lá atrás dela. Não, meu bem. Vai ser pior. O que foi? Foi pra cá ou mais pra lá? Eu não sei direito. Eu acho que eu tava aqui. Amor, como é que você perdeu ela assim, velho? Eu não sei. Eu tava olhando e de repente ela sumiu. Tá, vamos chamar ajuda. Tem, tem, salva-vidas por aqui. Ah, onde? Lívia! Lívia! Tá, bom, eu vou entrar então. Vai atrás de salva-vidas, tá? Eu vou entrar, eu vou mergulhar. Eu acho que se você for pra lá, você consegue achar mais fácil. Tá, tá. Meu bem, meu bem, meu bem, não vai não. É trollagem. É o quê? É mentira. É mentira. Cadê a Lívia então? Olha pra lá. Atrás de você o tempo todo. Ah, você tá brincando comigo, velho. Ué, ela quis brincar na areia e eu deixei. Pera, eu não tô acreditando isso não, velho. Você sabe que eu fico assustado, velho. Já começou as trollagens. Sério, eu não tô acreditando essa coisa não. Eu achando que a Lívia tava lá. Você tava entrando com ela lá pro fundo do mar. Eu achando que ela tava lá e ela tá, na verdade, ali atrás de mim. Exatamente. Inclusive, ela tava brincando. Só que eu vi que você não tinha visto o que ela passou. Aí eu pensei em te trollar. Ô, velho, sério. Aí não dá. Eu tava me divertindo, mostrando a pedra ali. Inclusive, uma pedra bizarra. A Natália já começa a fazer esse tipo de trollagem, mano. Vou te falar um negócio. Vai ter volta, tá? Você pode esperar porque a gente vai ficar tanto tempo aqui na praia que eu vou ter muito tempo pra pensar numa trollagem bem top pra fazer com você. Você quer saber que é trollagem? Inclusive, a Lívia tava sabendo. Olívia, Lívia. Olha aqui. Eu não tô aguentando mais essas trollagens, tá? Toda hora você tá fazendo trollagem comigo com a... Mas eu tava fazendo uma piscina. Tá bom, você tá fazendo uma piscina. Mas você me trollou junto com a Natália. Isso não vai ficar assim. Pode fingir que não tá me ouvindo, mas eu vou trollar vocês de volta, tá? Você escutou, né, amor? Eu vou trollar vocês de volta. Ah, mano, sério mesmo. Colô, deixa a Natália entrando com a Lívia. Ela vai lá e me trola. Mas, ó, é o seguinte. Tem uma ilha lá no fundo. Eu não sei se vocês tão vendo. Vou voltar pro meu vídeo aqui. Eu tenho vontade de ir naquela ilha, mano. Como que eu vou pra lá? Não sei. Não sei se eu vou de barco. Eu não sei se eu vou de prancha. Entendeu? Eu só sei que eu quero ir. Inclusive, acabei de ver uma coisa aqui. Acabei de ver uma coisa ali no mar. Não sei se vocês tão vendo, tá? É um negócio ali, uma sombra dentro da água ali. Cês viram? Olha lá, ó. Tá vendo? Dá pra ver melhor ali, ó. Mano, tá estranho isso, tá? Tá esquisito isso. Amor! Amor! Acabei de ver uma sombra na água ali, tá? Uma sombra ali na água, bem ali. E tava no raso, tá? Ai, meu bem. Cê sabe que um tempo atrás encontraram um tubarão bem aqui nessa praia. Aqui? Bem aqui. Ah, mano. Não, mas eu acho que não era porque a sombra que eu vi não era grande. Inclusive, apareceu aqui no vídeo. Depois eu vou te mostrar no vídeo, mas era uma sombra tipo... Mais ou menos dessa mãe. Dessa mãe. Meu bem. Então, pode ser que era o filhote do tubarão. E se tem filhote, tem a mãe. Ah, amor. Para de querer me assustar agora, tá? Pode ser um filhote do tubarão como pode ser um peixe qualquer. Um peixinho bem fofinho, que não faz nada, não morde. Enfim, vamos explorar essa praia porque temos muitos dias aqui pela frente. Tchau, tchau.